Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovânia Schaflock e bem-vindas no meu canal. E o vídeo de hoje, tá? A gente vai aprender a fazer nosso próprio batom. Por isso que o meu batom tá assim como um marco-íris, meu irmão, top colorido. E esse cabelo aqui que não ajuda a gente, meu povo, pelo amor de Deus. Me empresta uma vaca aqui pra lamber esse diabo, esse cabelo. Então, gente, a gente vai aprender a fazer batons de todas as cores, tá certo? As cores que vocês desejarem. E é bem simplesinho, é bem facilzinho. A gente pode encontrar na nossa casa mesmo, tá certo? Principalmente nós que somos doidos por maquiagem. Porque eu me acuso, minha irmã, eu me assumo como viciada em maquiagem. Então, gente, se querem saber como fazer esses batons de todas as cores, não sai daí e continue assistindo a pessoa aqui. Bom, gente, o que a gente vai precisar são de sombras, tá? As sombras que vocês quiserem, tá bom? E as sombras que você desejar fazer esse batom. A gente vai precisar dessas paletinhas de sombra. Vamos precisar de um pincel. Se você tiver pincel de passar batom, é melhor ainda. Eu, como não tenho, né, minha irmã, vai ser esse aqui de sombra mesmo. E também vamos precisar de batom nude, tá? Esses batom que deixa a gente assim com a cara de morto, tá entendendo, minha irmã? Então, eu tenho esse daqui, tá? Que é como um lapisinho, que é da Kiko Makeup, tá bom? Que eu ganhei esse aqui. Então, eu vou utilizar esse, que é o único nude que a pessoa tem, por incrível que pareça, que a pessoa só tem batom de quenga. Então, a gente vai usar esse aqui mesmo, tá certo? Então, vamos lá começar com o tutorial. Bom, meu povo, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar nosso batom nude na boca, tá certo? No seguinte passo, a gente vai escolher a sombra que a gente quer usar, tá? Eu vou escolher esse verde aqui, tá bom? Vou escolher esse verde pra, né, começar a logar a aplicação com esperança que dê certo. Então, vamos aplicar essa sombra aqui nos lábios. E, gente, tá aqui já aplicado nosso batomzinho, tá certo? Eu comecei com esse verde da esperança. E realmente deu certo, tá vendo como o verde é da esperança mesmo? Vamos agora pra outras cores, tá? E eu vou colocar as outras cores fazendo na aplicação pra vocês verem, tá bom? E aí, pra retirar, meu povo, só com o lencinho mesmo, tá bom? Um lencinho desses que retira a maquiagem. Ó. Ele sai normal. Ó, tira normal, tá bom? Tcharam! Tá, querido, que agora a pessoa vai usar a boca de bicuário de todas as cores, irmão. Então, eu vou usar, vou aplicar outras cores pra vocês verem, tá bom? E aí, quando eu terminar de todas as cores que eu quiser usar, que se for milhões de cores, vocês vão ficar aí pra assistir, minha irmã. Vamos lá testar mais outras cores, povo. E aí, eu vou usar a boca de bicuário de bicuário de bicuário de bicuário de bicuário de bicuário de bicuário. E aí, eu vou usar a boca de bicuário de bicuário de bicuário de bicuário de bicuário de bicuário de bicuário. Minha irmã, esse lilás aqui, eu gostei, ó, cara. Todo! Agora, vamos pra outra cor, né? Tem que acabar com o batom de quenga, né, minha irmã? O batom vermelho é muito bonito. Meu povo, olha, então essas foram as cores que eu escolhi pro vídeo não ficar muito longo, tá certo? Aí, você usa a sua imagination, tá bom? Se você quiser também, você pode adicionar um brilhinho. Eu tenho esse brilhinho aqui ainda da Color Tree, que é da Avon, né? Que eu amo os produtos da Avon. Avon, minha filha! Se você quiser me patrocinar, já pode, viu, minha irmã? Então, vamos botar aqui um pouquinho de brilhinho, né, pra... Ih, tá todo sujo, gente. Espera aí. Vamos aplicar um pouquinho de brilhinho pra dar mais um tchan, né, cara? Quem nunca mordeu o comecinho desse brilho aqui da Avon, não sabe o que é legal. É o que assim sai mais, minha irmã. Hein? Tá certo, querida? Então, fica assim, é porque a pessoa só tem esse brilho mesmo, minha irmã. Deixa de vergonha nessa tua cara. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, tá? Essa ideia super legal e divertida pra quem não tem dinheiro, como o Joe, pra comprar todos os batones do universo, né? Então, a gente tem essa ideia, essa opção aqui de utilizar sombras com batom nude, né? Pra dar esse tchan na boca e com as cores que você quiser. Amarelo, azul, preto, vermelho, cor do boga, cor do tabaca, Qual que você quiser, minha irmã, agora você vai poder usar na sua boca de biquara como o Joe. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, tá? Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom? E se gostarem, já sabem, coloca um like pra mim. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. E quem não gostou, I am so sorry, baby. Maybe next time. Muitas e muitas beijocas e até o próximo vídeo. Bye, bye!